Fala um pouquinho mais sobre o castiçal, Bombassado. Olha, o castiçal, como te digo, a nossa intenção agora aqui com a tradução das obras do Bruno é traduzir o conjunto das obras italianas, todas. Você está fazendo sozinho essas traduções? Não, veja bem, exatamente por isso. O castiçal, eu me associei a Alessandra Vanucci, que é uma diretora de teatro muito qualificada, tem muitas coisas produzidas, etc., e que fizemos juntos essa tradução porque o castiçal é uma obra, digamos, a quem não a considere uma obra filosófica, mas recentemente, Núcio Ordine, por exemplo, um autor que conhece bem o pensamento bruniano e é um dos maiores estudiosos da Renascença, de Giordano Bruno, indicou que o castiçal deve ser considerado como uma abertura para a obra bruniana. Abertura por quê? Porque já no castiçal importam fundamentalmente fundamentalmente uma crítica à aparência, uma crítica aos costumes e uma crítica ao modo de vida do tempo de Bruno situado aqui em Nápoles. O castiçal é uma peça de teatro, né? O castiçal é uma peça de teatro. O castiçal é uma peça de teatro, na verdade, é uma comédia filosófica. Eu diria que isso caracteriza muito bem o que ela é. Ele, por exemplo, nessa peça, ele, na verdade, tem uma crítica também aos gêneros literários, mas, basicamente, há uma crítica ao pedante, há uma crítica ao amante e há uma crítica ao alquimista. Bem, a crítica ao alquimista se dá em função do fato de uma crítica do dinheiro, uma crítica das relações sociais, especialmente das relações amorosas, e uma crítica em relação ao saber, às escolas, às universidades. Ele era estoico? Em parte, não propriamente, mas a crítica a esses três níveis de, digamos assim, ele considera que tanto o nível do conhecimento quanto o nível do poder, digamos assim, em termos financeiros, quanto em termos das relações sociais, digamos assim, é um tema perfeito para um novo livro, para uma nova comédia filosófica e crítica de costumes contemporâneos. seria assim, sexo, conhecimento e poder, sexo, ciência e poder. Você toma esses elementos e você vai ter o castiçal, né? Eu sou muito, digamos, além da plasticidade, do cômico que entra em jogo ali, quer dizer, há toda uma discussão importante sobre os próprios, as próprias personagens. Então, eu diria, sim, que uma das grandes questões é esse, por exemplo, esse ridicularizar uma estrutura, um status quo supostamente bem estabelecido. Então, para mim, a crítica mais séria se faz exatamente contra o pedante. Ok. O pedante faz aparecer, mostra, faz de conta que tem um conhecimento que, na verdade, ele não tem. O sujeito lá que é tematizado com as relações amorosas, ele também faz de conta que está, vamos dizer assim, que é enamorado pela mulher, etc., mas ele, na verdade, não a possui. Não a tem, também porque ele faz uma crítica da posse e que o amor como posse não funciona. Terceiro, a questão do alquimista que quer transformar tudo em ouro, ele quer, mas ele não tem. então ele tem um jogo de aparência e Bruno critica essa relação e mostra esse problema da aparência fazendo uma discussão sobre aparência e realidade. Veja, é um tema filosófico fundamental da, eu diria, da epistemologia clássica, da filosofia clássica. Discussão sobre a relação entre aparência e ser. Se você quiser, da ontologia. bom passar, você sabe se ele chegou a encenar essa peça? Essa peça foi encenada recentemente, inclusive. Não, na época dele, lá no século XVI. Sim, há as referências, há referências de encenações, mas nós não temos, digamos assim, os registros completos das encenações. O que acontece é que recentemente essa peça foi reencenada. Agora que se comemorou o quarto centenário da morte dele, houve muitas produções culturais e uma delas é a encenação desta peça, inclusive transformada em ópera. Ok. Então, quer dizer, há um elemento cultural importante dessa peça, mas como eu te digo, na minha leitura e o que interessa é que ela prenuncia o que Bruno vai fazer depois nos seus livros dos diálogos italianos. Mas vamos falar, fala um pouquinho sobre a ceia de cinzas aí. Você falou que terminou em pancadaria. Néia, olha só, como eu te disse... Parece Grenal, pô. Parece, parece. Não, você sabe que a questão toda, a luta contra a ignorância é permanente, né? A luta contra a ignorância deve ser levada a sério e ela deve ser uma tarefa do filósofo. Eu diria, Bruno estava bem consciente disso. como nós estávamos conversando sobre o castiçal, o castiçal na verdade é o drama da ignorância, né? Porque confundir aparência com realidade é ignorância no sentido mais refinado que existe, né? O melhor da ignorância é exatamente essa confusão entre aparência e realidade. Aonde se deu o debate? O debate se deu em Oxford. Qual o tema sendo debatido? Teoria heliocêntrica. Ou melhor, teoria geocêntrica, porque Bruno vai apresentar os argumentos em favor do heliocentrismo de Copérnico. Isso em 1583, mais ou menos? 1583, é. Em Oxford? Oxford. Na universidade? Na universidade. Ok. Na época, Bruno estava vivendo em Londres como secretário de Michel de Castellulo, embaixador francês, junto à rainha Elizabeth e estava produzindo suas obras, escrevendo suas obras lá. Uma das questões mais importantes do pensamento bruniano é exatamente a crítica ao geocentrismo. e a discussão com os aristotélicos de Oxford se dá na base de uma contraposição do geocentrismo com a cosmologia geocêntrica de caráter ptolomaico e fundamentada pela teoria aristotélica da filosofia das sensações. O Bruno era professor de astronomia. Era professor de astronomia, foi professor de astronomia, deu aulas de astronomia. Em várias cidades diferentes. Em vários lugares do mundo, em vários lugares da Europa. Ou seja, ele conhecia astronomia a fundo. Ele conhecia astronomia, mas ele não conhecia astronomia, digamos assim, de um ponto de vista empírico, tanto quanto Copérnico conhecia. Mas o que aconteceu é que ele na verdade quis discutir com os aristotélicos a ignorância que marcava o sistema, a defesa do sistema aristotélico ptolomaico. Ignorância no sentido de que não se havia percebido ou não se havia levado a sério que já na antiguidade havia-se falado não somente da possibilidade de um sistema planetário heliocêntrico, mas também de uma infinidade de mundos. De uma pluralidade de mundos. Quando falo da antiguidade, estou me referindo aqui, evidentemente, a Aristarco, etc., mas também estou me referindo, por exemplo, Alderreiro Natura do Lucrécio. Você antes me perguntou... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você está falando da ignorância, eu sou engenheiro civil. Eu fico pensando como é que um cara na antiguidade conseguiu perceber algumas questões que a astrofísica ou, assim, nos últimos 50, 100 anos conseguiu demonstrar matematicamente. Eu fico imaginando como é que esses caras conseguiram enxergar isso. A capacidade de especulação, a capacidade de especulação vem com muito estudo, vem com muita observação atenta da natureza, vem com muito processo reflexivo. Então, eu diria assim que é evidente que há um caldo cultural muito grande que entrelaça muitas tradições no pensamento antigo. os gregos não seriam o que são, o que foram, se não fossem os babilônios, os egípcios e todo aquele comércio que se fazia na região do mar Mediterrâneo, digamos, ou pelo menos na região da Grécia, na época, etc. Mas os gregos, de todo modo, eu estou falando gregos, estou falando pré-socráticos, eles conheciam o mundo oriental, eles conheciam as representações do cosmos babilônico, o pensamento egípcio, etc., a matemática, só que há um elemento a mais aí que é um elemento de especulação ousada. Você imagina, você pensa na biblioteca de Alexandria, você pensa na biblioteca de Alexandria sem considerar outras grandes bibliotecas do mundo antigo e você vai ver que essa gente era apaixonada pelo conhecimento. Então, o desejo de saber, o amor ao saber, o amor ao saber, amor e saber como dois elementos importantes, fizeram um pouco para mim essa, deram esse impulso, um impulso ao espírito humano de acrescentar, se não superar, eu diria, acrescentar as descrições do mito, da religião, acrescentar as justificativas, os fundamentos científicos, os fundamentos racionais da explicação sobre as coisas. E aqui é que está a questão importante do Bruno neste livro. Ele quer, com a ceia de cinzas, ele quer, na verdade, produzir uma certa fundamentação racional do heliocentrismo, da proposta heliocêntrica. Nesse livro, desculpa, Bombassar, Bombassar, nesse livro, na ceia de cinzas, ele registra detalhadamente os debates, é isso? É isso. Ele conta os debates. Se você quiser, ele conta, inclusive, como chega tarde no debate, porque se perde nas ruas lamacentas lamacentas de Londres, os barqueiros do Tâmisa, quer dizer, é um pouco, ele não perde a veia satírica. Tem muita sátira, é interessante. Mas, no final, ele conta a pancadaria? Ele acaba contando a pancadaria dizendo que a reunião teve que acabar porque não se entenderam, né? Não se entenderam porque os matemáticos não conseguiram compreender a proposta dele e a proposta dele iria além da proposta copernicana. Ou seja, ele ainda vai dizer Copérnico muito bom, Aristóteles e Ptolomeu são um paradigma, revelam um paradigma deficiente, digamos assim, Copérnico deu uma grande contribuição, substituiu a posição da Terra pela posição do Sol no sistema, de modo que agora se compreende que todos os planetas conhecidos à época giram em torno do Sol, mas Copérnico não deu um passo importante. Qual passo importante? Que o mundo não é fechado? Porque Copérnico ainda se manteve num cosmos fechado e esse cosmos fechado para Bruno não faz absolutamente sentido. Foi Bruno que abriu a possibilidade do infinito ou ele também se alimentou de outros pensadores como ele tinha se alimentado de Copérnico? Se alimenta de outros pensadores e propõe sempre alguma coisa nova nesse aspecto. Qual coisa nova? Pensar que não há um limite para o cosmos. Esse é um dos aspectos importantes. Mais que isso, sugerir, digamos assim, que não existe mais a distinção entre mundo supralunar e mundo sublunar. Porque você vê que ele arrebenta também com elementos de caráter platônico nesse aspecto. Há uma homogeneidade e as leis da física supostamente não aceitam a divisão entre mundo sublunar e mundo supralunar, por exemplo, traduzido em miúdos, mecânica celeste e mecânica terrestre. Então ele não aceita essa diferença? Para ele a mecânica no universo inteiro seria... O universo inteiro é regido pelas mesmas leis. O Isaac Newton, quando chegou à conclusão em relação à gravidade, é interessante mais ele aplicar a gravidade, isso falando da física do Newton, que seria aplicada para todos os mundos em volta de suas respectivas estrelas. É? É. Ok. Então você tem aí, vamos dizer assim, uma exposição, digamos assim, de uma crítica a Aristóteles, mas não é uma crítica pura e simples a Aristóteles, quer dizer, você tem uma tentativa de justificar o heliocentrismo, justificar e fundamentar. Deixa eu fazer só um parênteses antes de a gente avançar um pouco. Quando a gente fala do Giordano Bruno falando em Oxford, ratificando ou tentando convencer que a Terra girava em torno do Sol, eu fico imaginando ele hoje pensando no universo, sabendo que hoje está provado que o próprio sistema solar inteiro gira em torno do centro da Via Láctea e que a própria Via Láctea gira em torno do centro do universo. Isso, a astrofísica fala isso. E estrelas, existem estrelas binárias que, eles até brincam romanticamente, estrelas binárias dançam entre si, elas giram em torno do centro de massa do sistema que é composto pelas duas estrelas. Eu fico imaginando onde o Giordano Bruno chegaria tendo essas informações. Ok, você tem mais alguma coisa que você acha relevante? Eu diria o seguinte, eu sempre gosto de fazer referências também a quem está trabalhando com essas coisas hoje. Penso que o Roger Penrose é um autor importante para se ler em relação a essa interpretação do cosmos bruniano. O Roger é americano? É, Penrose, o Penrose. Além do eu diria que além do Penrose temos brasileiros trabalhando nisso. E eu gosto de citar sempre o trabalho do cosmólogo Mário Novello que está agora com a hipótese, o desenvolvimento da hipótese do universo eterno, porque vejo que aí é que está uma das possibilidades de reatualização ou de atualização do pensamento bruniano na cosmologia. Mas eu não sou cosmólogo, então detalhes específicos da cosmologia, digamos, atual, devem ser buscados também nos cosmólogos que são sempre grandes leitores de Bruno. Mas, ó, sem falsa modéstia, isso sem diminuir todo o teu esforço, hein? Eu fiquei imaginando o teu esforço até aqui. Eles estão lendo o livro que eu traduzi. Legal, legal. Até o menino do Acre. Ele leu o seu livro? Eu não sei se leu, mas eu espero que tenha lido. Você sabe que a minha esposa é acreana, né? Ah, é mesmo? É, eu morei no Acre há 40 anos atrás. Ah, legal. Foi a partir do Acre que eu fui para, isso mais recentemente, para Machu Picchu pela Floresta Amazônica. Ah, sim. Eu saí de Rondônia, fui para Rio Branco, atravessei a fronteira, entrei no Peru, peguei um voo para Cusco e fui embora. Olha só, que maravilha. Bem legal, bem legal. Ó, tá bom. Eu sei que a nossa conversa é um pouco superficial também, passaria uma vida estudando um dos livros, né? Vamos conversando. Eu queria que você falasse agora um pouquinho de novo, porque você já falou Ampassana, A Causa, o Princípio e o Uno.